Aconteceu no sábado a primeira ação do BG nos bairros aqui Itajaí, gente, com muita música, informação e, é claro, diversão. Olha só! O tempo colaborou. Sábado de sol e muita movimentação na véspera do Dia das Mães. Tenda montada e equipe preparada para receber os telespectadores do Balanço Geral. E claro que eles vieram em peso. Do menor ao maior, eles não perdem o BG. O BG nos bairros teve a participação da Ordem dos Advogados do Brasil de Itajaí, dando orientações eleitorais, da FEAP, que distribuiu mudas, e da Vigilância Epidemiológica da cidade, com uma mensagem muito importante sobre o combate à dengue. Então a gente traz realmente jogos educativos para que as crianças aprendam brincando, a fazer essa prevenção em casa, né? A gente traz para eles aprenderem a identificar uma larva do mosquito, a Eds Egipte, fazer a eliminação desse criadouro. Quem participou, gostou. Gostaram? Sim. É importante? Sim. Por quê? Para a nossa saúde. Porque eu já ganhei balão, já brinquei, já fui nas lojinhas. A criançada se divertiu com a boxeadora Vanessa Borba, de Itajaí. E teve muito mais na programação da NDTV Record. A boa música da banda Horus Borus, com apoio da Fundação Cultural da Cidade. E muita dança pelas meninas do Grupo Eduxi. Muito bem-vindo à programação da ND. A gente quer fechar essa parceria o mais firme possível, acrescentar isso que vocês fazem, eventos culturais, música, teatro, dança, para que as pessoas consigam perceber o quanto essa cidade é cultural, o quanto essa cidade produz cultura e produz arte. O dia estava tão animado que até o mosquito da dengue caiu na dança. Brincadeiras à parte, o BG nos bairros da Ercílio Luz foi um sucesso. Quem mora na região, se prepare. Vem novidades em infraestrutura e reestruturação. Essa aproximação da TV, de toda a NDTV, com a população da nossa cidade, no centro aos bairros, e daqui a pouco nas comunidades rurais também. Sempre estamos visitando aqui, porque é uma área para onde converge toda a nossa cidade, o centro da cidade é uma área que pertence a todos, a todos os bairros da cidade se encontram no centro da cidade. Então, dentre as obras todas que nós estamos realizando na nossa cidade, muitas obras do sistema viário, de infraestrutura, como de macrodrenagem e outras obras, pontes. Também, em breve, estamos agora já finalizando todo o projeto executivo. Em breve, vamos licitar toda a revitalização da Rua Ercílio Luz. E foi lindo demais, gente. Coisa boa. Estivemos lá das nove da manhã até a uma e meia, duas horas da tarde. Vem comigo, porque tem participações na tela do BG. Ana Lúcia, adoro vocês. A Ana participando fez aquela foto especial. Está lá o Marcelo Nunes, o pessoal registrando na foto. Legal, Ana. Quem também? Quem também está por aqui? A Débora, Valentina e eu também fomos conhecer. O Caleb, olha o pessoal. A Valentina, claro, o pessoal passou por lá. E olha todo mundo escrevendo meu nome certinho. Caleb com C, Caleb com C e o E no final. Gostei. E a Vanessa, eu também estive no BG nos bairros. Cadê? Olha a Vanessa, boxeadora. Eu não me arrisquei em fazer uma cena com a Vanessa. Não, porque imagina, gente, eu ser nocauteado pela Vanessa. Não ia dar certo, não ia dar certo. Um abraço para você, Vanessa. Parabéns. Representa muito bem, Itajaí. De Siqueira, realizei o sonho de tirar uma selfie com o Caleb. Manda aí. Olha lá. Garoto muito bacana, querido. Estava por lá numa programação, uma gravação. É isso. Valeu. Tem mais. Ah, claro. Foi no bairro Cordeiros. Tem mais. O José Nunes, abraço ao apresentador, nota 10 da NDTV, a voz do povo no BG. O José Nunes está aqui na nossa região morando, se não me engano, há três anos. Ele veio lá de Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul, Brasil com o Uruguai. Um grande abraço para você, José. Sucesso. Tem mais. Isabel, junto com a NDTV, também parabenizamos a Esquadrilha da Fumaça. Linda apresentação. A Isabel participando com a gente e fez aquele registro lindo do fim de semana à tarde em Balneário Camboriú.